O que é que é esse bagulho, rapazinha? Não sei de nada! É, motorista, toca pra delegacia que vocês vão entrar numa fria! O pessoal ficou remontado, vem da satisfação ao delegado! O pessoal ficou remontado, vem da satisfação ao delegado! E o delegado só perguntava, quem que é o dono desse baseado? O delegado só perguntava, quem que é o dono desse baseado? O que é que é, galera? É, 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 é